Nossa, e aí João, o João Luiz, nosso metido, tudo bom João? Mandar um abraço pessoal de Belém, deixa eu mandar um abraço pra, como é que chama ela? A moça lá de Belém, Adilene Espera aí, senhores emocionados O cara tá me chamando aqui, espera aí, espera aí Pera aí Já vai amor Calma, Bete, calma, fala aí, Bete Vamos lá, já conectei aqui os equipamentos aqui, deixa eu virar ali pra tela Tá dando pra enxergar aí ou não? Não, eu enxergo sem dar, não tem problema Como é que é esse esquema? Esse aqui foi a live de hoje, são os dados coletados da live de hoje Aí é claro, dois engraçadinhos lá, eu vim aqui Aí a gente sabe que não tem mais como a gente pegar pelo chat Porém, eu consigo pegar todas as ideias e o nome que tá sendo usado no canal Olha o nome do sacana aqui Ah, entendi, entendi Eu pego essa URL no YouTube e aí depois aqui eu faço rastreio Se for alguma coisa grave, se for alguma coisa grave, que possa ser considerado crime virtual, aí eu faço rastreio de IP Se não for, se for alguma coisa, eu só pego isso aqui e bloqueio Não chego nem a denunciar nada porque não compensa São pessoas carentes, querendo atenção, querendo chamar atenção Eu pego aí na live dos outros pra sacanear Ah, entendi Aí eu faço bloquear mesmo Então, por exemplo, agora na emoção Então, por exemplo, agora na emoção você tá conectado e se entrar alguém assim querendo zoar Você já pega, já descobre onde que ele é, tudo certinho Isso, daí eu já pego todo No caso aí do seu, eu fico monitorando da mesma forma que eu monitoro a minha, né Fica rodando as ID's Aí se alguma ID possa alguma coisa que possa ali prejudicar alguém Ou denigrir a imagem de alguém, daí eu já passo a busca de IP pra fazer a denúncia, né Porque agora tem a delegacia do crime virtual, né De crime, que é... Crimes cibernéticos que a gente fala Isso, crimes cibernéticos, né Aí você, no caso aqui, se você conseguir só um dado só pra eles Já é o suficiente pra eles correr atrás Porém, a gente sabe como é que funciona, né Demora muito tempo Então é melhor... Agora você já chegou... Agora você já chegar lá com número de IP, máscara de subrede O DNS primário dele Aí você já adiantou 100% do trabalho deles, né Ah, entendi Então pra... Por exemplo, pro Eric O Eric Siqueira, que é o delegado regional de crime cibernético em São Paulo Achar a pessoa Por exemplo, se eu passo por ele Ó, Eric, aconteceu isso, isso, isso Tá aqui o IP da pessoa, onde ela tá? Aí fica fácil pra ele Já vai direto lá no endereço da pessoa e já pega a pessoa Porque assim, o IP, na realidade, cada máquina tem o IP Que é o RG de cada máquina conectada na internet Sim Só que esse IP não é fixo Porém, o DNS primário, o gateway padrão Ele tem que ser fixo, né Eu vou supor, é um ponto de acesso fixo O modem da pessoa é um ponto fixo Entendi Então, se você conseguir o DNS, o gateway padrão A máscara de sub-rede, tudo ali Então, ou seja, a pessoa já acha o ponto onde tá aquele computador Entendi Onde tá conectado aquele computador Logicamente, já acha quem que é o proprietário Onde que ele comprou Tudo certinho, né Todos os dados É, a informação do RG do computador tá tudo no número do IP, né Certo Então, de repente, eu tô fazendo a emoção agora Entro engraçadinho e começo lá a brincar A fazer algumas coisas Sem que ele Mal sabe ele que ele tá sendo monitorado Tudo que ele tá falando Tudo que ele tá fazendo É que nem eu falei hoje É que nem eu falei hoje até na minha live Falei, pessoal, sem entrar alguém Por mais que fale alguma coisa Pode denigrir mais de alguém Deixa eu falar Quanto mais tempo ele ficar falando Melhor que mais dados eu coleto Quanto mais print eu tiro Mais informações eu obtenho, entendeu Não, na verdade O cara, quando ele entra Por exemplo, ele entra na emoção E começa a falar alguma coisa Ele tá fazendo prova Pra gente usar contra ele mesmo Com certeza Ele tá praticamente gerando recursos Pra gente usar contra ele E nem teve dois hoje aqui na live, né Que entrou Pra você ter uma ideia Teve um que entrou aqui Que foi aqui Cadê aqui Anônimo Dois pontos Anônima Ficou por três segundos na live Foi isso sim A gente foi pegar os dados dele Entendi Entendi Aí já pega Já quando termina a live A gente manda pro pessoal Que é de direito Entende disso, né Já manda tudo mastigado Pra eles Eles falam De quando foi Então já vai com data Hora Tudo certinho Se a pessoa mora No Japão Não interessa A gente já achou ele E aí fica o pessoal Pegar eles E fazer o que tem que fazer Valeu, Jefferson Daí pra frente A gente não pode fazer nada Deixa na mão Não Eu penso que a gente Localizando a pessoa Pessoa entrou na live Começou a xingar Falou besteira A gente localizando Os dados dela Que ela mesmo dá pra gente Ela mesmo dá Não tem como ocultar Se ela tiver do celular Onde ela estiver Ela mesmo dá pra gente os dados Aí a gente já Tem material suficiente Pra entregar Pra delegacia regional Da Polícia Federal Aqui em São Paulo E pronto É isso aí Parabéns Tanto a minha live A live sua A live da Ninho O pessoal que andou aprontando Então você pode ver Que caiu bastante Sim Raramente aparecem Algumas pessoas Mas devem ser aqueles avisados Que não sabem o risco Que vão correr Não querem aprontar Mas a gente fica de olho A gente deixa rodando o software Deixa o monitorando Na verdade Agora é o contrário Agora a gente deixa aberto Pro cara entrar E ficar à vontade Esse é a vontade Sabe o que minha mãe dizia? Esmola quando é demais O Santos desconfia Então o cara O cara ele entrar E ficar lá Zoando Falando palavrão Ou É a mesma coisa Aquelas pessoas Ficam mandando mensagens Pra gente no WhatsApp Mal sabem elas Que elas também Estão sendo rastreadas No WhatsApp Mesma coisa O meu computador Tem um sistema De rastreio Que o Jefferson instalou Que é o seguinte Todo mundo que manda mensagem Pra mim As mensagens São rastreadas Entendeu? Mas isso é uma dica Do pessoal Que passou pra mim Falando Faz isso 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 Então É eu O Jefferson Acho que tem mais uns quatro Aí Então Mandou mensagem Que não é certo Eu não falo mais nada Eu vou só ouvindo Vou lendo E pronto Eu deixo ali Tudo pra gente É prova Tudo pra gente É prova Então O pessoal que tem mania De zoar no WhatsApp Zoar nas lives Eu só peço a vocês O seguinte Que Deus abençoe muito vocês Porque agora A gente tá monitorando mesmo Jefferson São meus parabéns Pra essa excelente atitude E aliás Aliás É isso que eles ensinam Vamos usar a internet Pro bem Não pro mal E a gente não tá fazendo nada de mal A gente só quer Animar as pessoas Entretenimento Só isso A gente A gente Reserva um tempo Pra poder Levar uma informação Interter alguém Mas jamais Pra prejudicar Então Errado é quem tá fazendo Do nosso trabalho Que a gente faz Como streamer É prejudicando o trabalho Que a gente faz Porque a gente não tá fazendo mal Pra ninguém Não tá falando mal de ninguém A gente tá tentando Levar uma informação Uma alegria Maravilha Tá certo Então você que faz live Faz stream Fica atento Pay attention Vocês que vem na emoção Sejam bem vindos Mas se for pra vir Pra zoar Ficar falando palavrinha Que não tem nada a ver Ficar denigrindo a imagem Do pessoal Ficar mandando mensagens Ruim Falando da gente No whatsapp Fique muito esperto Que agora É tudo monitorado Tem um sistema agora Que é tudo monitorado Monitora as lives Monitora as mensagens No whatsapp Tudo Então manda uma mensagem Que não tem nada a ver O computador Pega o programa Pega os dados De todo mundo Opa Tal pessoa mandou Então beleza Então já sabe O que vai fazer Beleza Jefferson Meus parabéns Pela atitude E pra quem não sabe Pra quem acha Que o Toninho Ele tá com as mãos Deles livres Ele tá conversando Ele tá com o tempo Aí pra vocês Mas quem tá monitorando A live dele Sou eu aqui Eu estou conectado Nas máquinas deles Isso Então olha Eu tô aqui conversando Com vocês tudo Mas é o Jefferson Que tá do outro lado Só olhando Entendeu E monitorando o programa Então Você que vem do bem Seja bem-vindo sempre Né Com certeza Maravilha Jefferson E aquela tortura Chinesa lá Oi Aquela tortura Chinesa lá Você me paga Eu vou comer pudim Eu vou comer pudim Qualquer dia desses Ó Luciana Ó Luciana gostou Da ideia Ô É certo Luciana gostou Da ideia Ô Luciana E a ideia do Jefferson Inclusive É começar a monitorar Todos aqueles Que são nossos amigos E o Jefferson Vai começar a ajudar Todos aqueles Que são emocionais Entendeu Não importa Pode ter Mil pessoas No chat Essas mil pessoas Elas são monitoradas Entendeu Então quando você For fazer uma live Luciana Ô Jefferson Dá uma força lá O computador Ele já faz isso Ele vai ficar ali já Vendo as notícias Tudo certinho Entendeu E o pessoal Que vem Dá boa noite E vai embora Maravilha O pessoal que Que vem Fica zoando nas lives Que às vezes É amigo nosso Por incrível que pareça Né Jefferson Às vezes é amigo nosso Amigo nosso Cria duas Três Quatro Cinco Seis Até dez contas E fica ali Falando as coisas Amigo nosso Por incrível que pareça Às vezes Porque a gente não dá Moderação para uma pessoa Ela fica nervosa E resolve E resolve tumultuar as coisas Então Que nem hoje mesmo O Jefferson Descobriu dois amigos Nosso Que estavam zoando Na live De uma outra pessoa Falei Pra que isso Entendeu Então quando descobre isso Fica ruim pra caramba Bom Jefferson O ruim Assim de você Dar moderação Pra qualquer um Que pede Moderação É É um cargo De confiança Você atribui uma confiança Àquela pessoa Você dando moderação Porque uma pessoa Viu um hater Na sua live Na sua stream Fazer uma denúncia Outra coisa É um moderador Sem denunciar A tua live Aí é muito complicado Então se uma pessoa De dentro Que tá ali Denunciar a sua live O YouTube Vai levar mais a sério Ainda Vai levar adiante Aquela denúncia Então o moderador Da mesma forma Que ele pode Tá ajudando na live Ele pode acabar Ajudando a destruir O canal da pessoa Tá certo Moderação Tem que ser contada A dedo aí Você não é Meu moderador Né Tem que ter acesso A todo o seu PC Gente Esses dias Esses dias Eu tava aqui Numa boa Ô Luciana Ô Ângela Boa noite Ângela Bem-vinda Ô Denison Esses dias Eu tava aqui Numa boa E o cara Tonex entra Se liga Tonex entra O cara tava Mexendo as minhas coisas Esse preto aí Eu falei Caramba É sério Tava mexendo as minhas coisas Eu falei Ô o que que é isso Então ô Jefferson Eu só tenho De te agradecer Por você Tá aí monitorando A emoção E mais alguns Programas Que a gente faz Precisar de mim Já sabe onde eu tô Né Beleza Tô de quarentena Só não sai correndo Não não dá pra correr não Só se for de cadeira de rodas Você vai ter que mexer Na minha cadeira de rodas Né É brincadeira Vamos lá Vou passar tudo isso aí A gente vai dar um vídeo Beleza Ô você conhece o Al Boa noite Al Ô tem uma Tem uma emocional Tá aqui Pedir pra você mandar Um beijo pra ela Ah é Da La France É Pra você mandar um beijo pra ela Mas Ai que meigo Eu vou mudar pessoalmente Ai que meigo O amor é uma flor roxa Que nasce Dentro da gente Ai que meigo Gente Valeu Tô Nex Tamo junto aí Dá um abraço Nas crianças aí Tá bom Olha lá Olha lá O Carlinhos Tá lá no computador dele Lá Oi Carlinhos Tudo bom Ei Olha lá O Jefferson fez esse sistema Porque o filho dele E a filha dele Gostam de acessar a internet Entendeu Então ele criou esse sistema Pra poder monitorar Com quem o filho dele E a filha dele Também Tão conversando As pessoas que entram E tão conversando com eles Entendeu Então ele criou esse sistema Aí falou Pô eu posso ajudar Os emocionautas Ajudar as pessoas Que fazem live E que as vezes A LaFrance Tá aí de prova E eu bloqueei Tanto o computador Que o Carlinhos E a Nathalie Usam Que a LaFrance Precisou mexer No computador deles Pra fazer um trabalho Enquanto eu trabalhava Nesse aqui Ela não conseguiu Ela tá aí de prova Ela não Me deixa mentir Mas no computador Das crianças Só o e-mail deles Que entra ali Você pode até Tentar logar com o outro Você entra no outro Mas você não faz nada Além do que tá habilitado Pra aqueles e-mails Fazer Maravilha Tá certo Como diz o próprio Ministério das Comunicações Aí O pessoal Da Polícia Federal Do agência cibernética Eles falam o seguinte Tudo que você puder criar Pra se proteger É bem-vindo E se puder Mostrar pra gente Pra gente poder usar Que eles também usam A gente cria as coisas E eles usam também Maravilha Jefferson Quer mandar um recado Pra alguém É mandar um Beijo aí Pra Lefrança Que eu sou fã Sugamado nela Que eu preciso Encontrar com ela O mais rápido possível Sua mulher sabe Quem é essa Lefrança Ô Carla Dá um jeito nessa Lefrança Aí Viu O negócio Ô Carla Se eu fosse Você não deixava não Pra mulher Ficar zoando O teu casamento Não Tá louco É Agora ele cismou Diz ele que Enjoou De Comer comida Da Amazônia Quer comer comida Da França Agora La France Ela vai matar Nós dois Valeu Jefferson Meu Messibucu 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 Pávula Vum Madame Brincadeira Ô Jefferson Obrigado Valeu Valeu A todos Emocionados E senta o dedo no ar Que aí O pessoal aí Não esqueça disso aí Então é isso aí galera Tá certo A emoção Soltem no ar Muitos Em qualquer lugar Ai Jefferson Ui Não se empolga não A emoção Soltem no ar Meu Deus Não se empolga não Que você não é a fruta E a iguaria Que eu gosto de comer não Tchau É Tô fora Tchau Seu negócio é La France E se cuida Que a Carla Vai pegar você De pau Viu É Valeu Falou Tchau Esse é o grande Jefferson Bueno Tá aí monitorando A emoção Soltando no ar E as outras lives Também Valeu Obrigado Criou um sistema Agora Ele criou um sistema De proteção Tá Que protege as lives Aí o pessoal Que tem mania De entrar E ficar Falando aqueles Palavrão Aquelas coisinhas Agora Be care Be care Então Agradecer ao Jefferson Bueno E agradecer também ao Eric Siqueira Que é o delegado regional de São Paulo Da Polícia Federal Que associaria a gente aí na parte de crimes cibernéticos Etc E tal Grande Jefferson Bueno Maravilhosa essa sua ideia Senhores emocionautas Sejam todos bem vindos Ô Luciana Como é que foi o seu dia? Deslânio Como é que foi o seu dia? Renata Como é que foi o seu dia? Hippie Como é que foi o seu dia? Ô Denison Como é que foi o seu dia? Pedro